Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Aprendendo Percussão. Lembrando, se é a primeira vez que você está aqui, já aproveita e já se inscreve, que todo dia tem vídeo novo. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que curtem o pandeiro. Hoje a gente vai aprender a tocar uma música aqui do EP novo do Menos É Mais, chamada Coração Chorando. É uma gravação que tem a participação do Dio Simo. Esse vídeo vai ser bem maneiro, a gente vai ver como essa música foi tocada no pandeiro. Eu vou fazer algumas coisas parecidas com a que o Paulinho Félix usou, outras eu vou tocar do meu jeito. Mas o grande intuito desse vídeo é vocês aprenderem a tocar essa música vendo a partitura dessa música. Então ela vai acontecer em alguns momentos. Em alguns momentos eu vou estar aqui tocando a música, em outros momentos vocês vão estar com o Júnior na tela do computador entendendo como ler cada convenção, como que faz cada convenção. Ele vai estar mostrando para vocês exatamente essa partitura que é o arranjo do J. Moraes. E ele vai estar mostrando para vocês qual que é a fórmula de copasso da música, como foi usado, o que são os acordos na partitura, o que é a parte rítmica. Ele vai estar detalhando para vocês exatamente como funciona o nosso curso Pastura Fácil. O curso Pastura Fácil é um curso que a gente tem que ensinar percussionistas a lerem partituras exatamente dessa mesma maneira. Então vamos lá, bom aprender a tocar essa música? Continua aqui com a gente. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Não vou conseguir olhar nos olhos teus, com o coração chorando e te dizer adeus. Como é que eu vou ficar para uma despedida, se eu ainda te quero em minha vida? Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte, não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não servir mais Fala galera, aqui é o Júnior A gente tá com a música Coração Chorando Do grupo Menos é Mais Participação do Dilsinho A gente tem a partitura aqui, arranjo do J Moraes E a gente vai tentar entender algumas coisas aqui Pra gente poder ver como é que isso toca no pandeiro Eu vou tentar explicar de forma rápida Pra ninguém ficar muito confuso E tentar não usar tantos termos técnicos Primeira coisa que a gente pode ver aqui Eu vou dar um zoom aqui É que nós temos nome da música Nome do grupo A velocidade é isso aqui Sem mínima 132 Significa que se a gente fosse pensar no surro do pi Pum Pum A velocidade dele tá ali em 132 Tac Pum 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 Clima solo de cavaquinho Então começa com cavaquinho solano A gente tem a melodia Essas bolinhas representam a melodia E esses, essas letrinhas em cima aqui Representam os acordes É a cifra Então, fa menor com sétima Si bemol com quarta Sétima E nona Eita O povo aqui gosta dos acordes radicais Aqui tem uma indicação, ó Que entra o ritmo, tá vendo? Voz e ritmo Então a percussão deve entrar aqui Que é mais Aqui pintou algumas coisinhas, ó Você viu que a cabecinha já não tem mais bolinha? Significa que é ritmo A gente vai ter que fazer isso aqui Provavelmente todo mundo vai fazer Vamos ver se é só a percussão Ou se todo mundo vai fazer Esse símbolo aqui é o ritornello Já já eu vou explicar Aqui é o S Então como é que funciona? A música começa aqui Você vem tocando Pá Clima aqui Teve isso aqui Pá, 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 pá Tchuu Aí aqui entra o ritmo Vem a gente vem tocando Pá Tem umas melodias aqui Que é pro restante da galera Tem essa convenção aqui Que é quando Todo mundo tem que fazer O mesmo ritmo Quando é só o pandeiro A gente chama de variação Quando é todo mundo A gente chama de convenção Então tem essa convenção A gente vem tocando Pá Esse aqui chama Coda Esse O é o Coda A gente vem tocando Casa de primeira Significa que a gente faz Esses dois compassos aqui, ó Na primeira vez Aí tem o ritornello Esse ritornello Manda ir pro ritornello Mais próximo O ritornello Tá lá em cima Deixa eu diminuir aqui, ó A gente então Daqui Desse ritornello A gente vai voltar pra cá Então a gente volta Vem pra A convenção Que a gente combinou Vem tocando Chegou aqui A gente já fez A casa de primeira Agora tem que pular Pra casa de segunda Então desse Si bemol A gente já vai pular Pro Sol Fazendo essa outra convenção Aqui, ó Pá 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 E vai pro S Onde tá o S? Tá aqui Então vem pra cá A gente vem tocando Pá Seguindo Chegou aqui Agora a gente vai Fazer o Coda Então daqui Vai pular pra essa última linha Pra gente Terminar com esse Solinho Vamos tocar uma vez Com a música Pra gente acompanhar E eu vou aqui Marcando E tentando explicar Tudo que tá acontecendo E depois eu dou mais informações Então começa a clima De cavaquinho Solando Dois O que a gente já pode notar Que o pandeiro Fez essa convenção Né Ele fez isso aqui Como sendo uma convenção Então eu vou marcar Um xizinho aqui Só pra gente lembrar Que a gente tem que fazer isso Tá Porque aqui não tem Nenhuma marcação Mas o Paulinho fez Então a gente também Vai ter que fazer E o Thiago Na gravação Fez também Então vai lá Deixa eu voltar Esse pedacinho aqui Vamos escutar Um Dois Tirei Suas coisas Do meu guarda-roupa Guardei tudo Dentro de uma casa Mais tarde Pode vir buscar Descei A porta da cozinha Encostada E só vou voltar De madrugada Estão percebendo Que o Paulinho Tá tocando O partido alto Vamos ver se ele Vai mudar Mudou Tá vendo Foi pra levada De samba Dois Dois Tá chegando a convenção Que todo mundo vai fazer Dois 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 Parou Ritornello Um Dois 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 Deixa eu dar só uma pausa aqui Pra gente explicar uma coisinha Aqui Eles pararam E o Tantan fez uma viradinha Um Pá E o Tantan fez virada Deixa eu anotar aqui Tantan Pra gente não esquecer Então o Tantan fez a virada aqui Vamos voltar só um trechinho Deixa euher De Rancho De atheist Dois 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 Fazer outra anotação De Dois Perceberam que eles têm um... É por causa disso aqui, dessa pausa de semicolcheia Que eles dão uma acentuada aqui Então a semínima É como se fosse essa figura aqui, tá? É isso aqui, nesse lugar Então continuar, voltar mais um pouquinho Opa, entrou o B Um, dois, dois Olha a conversão Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Só a melodia Lembrando que a gente já fez a casa Primeira, né? Agora pra pular pra casa de segunda, ó Pulou Volta no S Doze Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Melodia Bamba 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 Um, dois E agora a gente vai pular pro poda, né? A gente já fez a casa de dois Pulou Pulo Dois Um, dois Um, dois Um, dois Vamos anotar aqui Paulinho também fez o finalzinho, né? Pam, 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 pam Aí é aqui, galera Vamos tentar explicar isso aqui de forma um pouco mais rápida pra gente tentar entender O que acontece? Nós temos vários tipos de figuras Nesse quadro aqui a gente consegue ver A gente tem a bolinha, essa aqui Cada uma tem um jeito e uma pausa correspondente que é o silêncio e o momento Aqui a gente percebe que a gente usou algumas, né? Por exemplo Essa daqui Essa é... Ó Ela tem uma bolinha com dois palitinhos embaixo Ela é essa aqui É a semicolcheia Essa daqui, ó É a semínima Aqui nós temos uma pausa de semínima Tá vendo? Então a gente tem várias figuras que correspondem a várias coisas Existe uma coisa muito importante que a gente precisa saber Que existe uma relação de proporção Ou elas são o dobro ou a metade das figuras Como é que eu explico isso? Essa daqui Ela vale a metade da de cima Essa vale a metade da de cima Essa vale a metade da de cima Essa vale o dobro da de baixo Essa vale o dobro da de baixo E assim por diante Nós temos a semibreve Pensa como sendo uma pizza Se eu corto a pizza no meio Dá duas mínimas Se eu pego essa mínima e divido no meio Dá duas semínimas Mas vocês concordam que aqui era a metade? Se eu dividir na metade Ficou a metade da metade, né? A metade da metade Em relação a pizza inteira Que era a semibreve, né? Então se a gente Pra voltar a uma semibreve A gente vai precisar de quatro semínimas Ficou confuso, né? Vou voltar Temos a pizza inteira Que é a semibreve Dividiu pela metade Duas mínimas Dividiu cada mínima pela metade Ficou quatro semínimas A gente então precisa de quatro semínimas Pra dar uma semibreve Ou duas semínimas Que equivale a uma mínima Proporção A gente precisa saber disso Aí a gente tem essa figura Aqui tem alguns exemplos A gente tem que Tentar trabalhar com a figura do pandeiro Que é a figura que a gente está acostumado A figura do pandeiro Trabalha em semicolche Que é essa daqui O que a gente vai fazer? A gente vai botar um número em cima de cada nó Um, dois, três, quatro Então nós temos um número em cada semicolche Se a gente fosse cantar isso aqui Seria Ta, 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 ta A gente sabe que quatro semicolches correspondem a uma semínima Então era como se tivesse esses mesmos quatro números aqui Só que agora Essa nota dura os quatro números Então seria Pá Pá E já aqui não É uma nota pra cada número Pá 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 Um e dois Aqui seria Pá Pá E aqui Pá Pá A colcheia valendo dois números Vamos tentar botar isso na nossa partitura Pra tentar ajudar a gente A colcheia A colcheia vale quantas semicolcheias? Vale duas Então essa primeira colcheia tem que ter o número um e o número dois Ela dura o um e o dois Já a outra colcheia também vale duas Vai valer o três e o quatro Então três e o quatro Se a gente fosse cantar isso seria Pá Pá Cada colcheia valendo dois numerozinhos Continuando Essa aqui é uma semicolcheia Porque ela tem dois palitinhos Essa é uma colcheia E essa é uma semicolcheia Então aqui vale um número Aqui vale dois números E aqui vale um número Então seria Um, dois, três, quatro Então ó Seria Essa semicolcheia vale um Essa colcheia vale o dois e o três E essa semicolcheia seria o quatro Então seria Pá 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 De novo Pá 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 O dois e o três Então daqui ficaria Pá 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 Um e dois e Pá 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 Um pouquinho mais rápido Um e dois e Pá 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 Então o que eles faziam? Eles não tocam essa e cantam a próxima nota num tapa do pandeiro durando 2, 3 e 4. Aqui, pensando nos números de novo, uma pausa, 2, 3, 4, tá aqui, um pausa, 2, 3, 4, aqui é 1, 2, 3, 4 normal, 1, 2, 3, 4, aqui, colcheia, né? Essa primeira colcheia é 1 e o 2 e a segunda colcheia 3 e o 4, concordam? 1 e o 2, a segunda 3 e o 4. Aqui, mesma coisa, a pausa tá no 1 e depois vem o 2, o 3 e o 4, durando, né? Já que é uma colcheia pontuada. A colcheia vale 2 números, quando tem esse pontinho aqui, vai valer mais metade, então 1, 2, se valia 2, agora vai valer 3. Aqui é a mesma coisa, eles fizeram uma pausa, depois 2, 3, 4, né? O tapa, mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, vamos aqui pra baixo. Aqui, aqui é uma colcheia, só que a gente sabe que aqui tem mais notas, né? Então seria como? Seria, a gente estaria tocando normal, 1, 2, 3, 4, aqui, normal, levada de pandeiro. Aqui seria, essa colcheia estaria no 3 e no 4, 1 e o 2 seria normal e a outra colcheia estaria no 3 e no 4. Então 1 e 2, 3, 4, opa. E a gente para pra bater a virada do tantã. Aqui, sem mínima, vale os 4 números, 1, 2, o 3, o 4, 1, 2, 3, 4, tudo essa nota aqui, essa sem mínima vale tudo isso. Colcheia, vale 2 números, né? 1 e 2 e a outra 3, 4, 1 e 2 e a outra 3, 4, dá uma separadinha aqui. Aqui nós temos colcheia de novo, 1, 2 e depois 3, 4, 1, 2 e depois 3, 4 e depois 1, 2 e depois 3, 4. Aqui embaixo a gente tem a mesma coisa lá de cima, né? Que era 1 e 2 e depois 3, 4, 1 e 2 e depois 3, 4. Aqui nós temos semicocheia, 1, cocheia, 2 e o 3, semicocheia, 4. Então aqui na 1, essa 2 e o 3, aqui o 4. Então como é que ficaria isso aqui? Bem devagarzinho. Aqui a gente já viu, né? 1, bate no 1, no 3, no 1, no 2 e no 4. Então 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e 2 e pa, 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 pa. Aqui o 1 é pausa, a gente toca no 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pa, 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 pa 1 2 3 4, 1 2 3 4, pá, 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 pá. De novo, 1 2 3 4, 1 2 3 4, pá, 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 pá. Aqui nós temos essa anotadora 1 2 3 4, essa anotadora 1 e o 2, 3 e o 4. Tá ligado, significa que essas 1 e 2 aqui a gente não vai fazer. A gente tem que sustentar o 3 e 4 junto com o 1 e o 2. Então seria, essa nota vale o 3, o 4, o 1, o 2 Não se preocupa Com o passado tempo vocês vão entendendo o que é ligadura Aqui bate no 3, o 4, aqui bate no 1, o 2, aqui no 3, o 4 Então seria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E acabou E o final, mesma coisa, a gente já viu né Vou botar a música mais devagarzinho E eu vou cantando a convenção antes Para dar tempo de você pensar Vamos reduzir a velocidade aqui em 50% E vamos do início 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 A convenção vai ser 1, 2, agora 1, 2, entrou 1, 2, 1, 2, 1, 2 Aquele sustinho que vai ser 1, 2, 1, 2 Prepara 1, 3, 2, agora Aí ó, viu O Paulinho dando no tapa 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 A convenção 1, 2, 1, 2 1, 2, prepara 1, 3, 2, agora 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 3, 1, 2 2, 2, 1, 2 Pá, 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 pá Duas vezes E dois Agora Sustinho, pá De novo, sustinho Um Dois A gente vai fazer a casa de primeira E vai parar no três No segundo tempo A, tá bom? Dois, dez Dois, dois, parou Cantando Dois, voltou o S O Ritonelli, desculpa Dois 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 Sustinho A, prepara Dois 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 Vou cantar ela, vai ser. Prepara. Um, três, dois, agora. Se ainda se querem me desfila, então é isso, amor. Já que acabou, desejo por. Um, dois, dois, dois. Prepara pra convenção. E o surto. Um, dois, agora. Surto de novo. Um, dois, três. A gente já fez a casa de primeira, agora vai pular para a casa dois, hein? Um, três, dois, agora, pá, espera, pá, pá, segura de novo, pá, 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 é, um, dois, Dois, três, dois, três, dois, eu vou humilhar, eu vou humilhar, eu vou humilhar, vou te dar um僕, Um, três, dois, eis, aço. Um, dois, e já fez, retorna, é o caso da primeira, e agora vai para pular para o quadro, hein? Um, dois, pulou, um, dois, aqui embaixo, dois, um, viradinha, dois, e, pá, 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 um, dois, finalizador. Isso aí, galera, então vocês viram mais ou menos como funciona, é, na velocidade bem lenta, agora eu vou deixar o Thiago tocando a mesma música, com o pandeiro do jeito que ele quer, fazendo as variações dele, mas respeitando as convenções na velocidade original, para vocês acompanharem como a gente faz, a gente não copia exatamente o que o pandeiro faz, a gente bota a nossa individualidade, nossas variações, a nossa cara, tá bom? A gente nunca copia, no início a gente copia muito, mas até criar a nossa identidade musical, depois a gente para de copiar. Então falou, galera, fica com o Thiago agora. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei suas coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde pode vir buscar. Tirei sua coisas junto ao meu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde está seguindo caixa. Tirei suas coisas junto ao seu guarda-roupa, guardei tudo dentro de uma caixa, mais tarde do nosso décese���ย Robertson Então é isso amor, então é isso amor Desejo boa sorte, não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso se pedir, só o meu papel Aí eu fico em paz, levo meu coração Pra mim não serve mais Maravilha galera, espero que você tenha curtido esse vídeo Se você gostou, deixa aqui nos comentários Pra gente fazer mais vídeos desse tipo Tocando as músicas, explicando o porquê de cada convenção E como toca cada música Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve Que todo dia tem vídeo novo E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais Facebook, Instagram, acompanha também Que por lá você consegue ter um contato mais direto com a gente Tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho